Ae, muita energia pra quem eu chamar, cola pra cá, Japa vs Nasa! Vai pegar fogo, já pega a fantasia mano Nasa, já pega a fantasia, já vai bolando um pouco de milão. E já amanhã eu peço o Marquinhos. Aham, chama. E graças a Deus o voto é secreto, meu filho. O voto é secreto, amanhã só tem 13 na rua, meu filho. Ave Maria, chega meu parceiro, chega meu parceiro, oxi, é a máscara, não, é máscara não, máscara, 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 aí, 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 olha, fica segurando pai, tá ligado, é edição de vilão pai. Qual que é o vulgo? Deixa eu caminhar morando o garoto. Qual que é o vulgo dos vilão, qual que é o vulgo? Luffy vs... Ah não, pelo amor de Deus, vai. Fera, Luffy. Fera. Luffy vs. Fera, certo? Os caras gostam de dezembro. Que a hora. Eu também gosto, é da hora, mano. Família, coloca um pouquinho pra cá, aqui, ó. Um pouquinho mais pra trás, vocês dois, pra gente ficar ligando aqui nas câmeras, quem começa? É que o pessoal da like tá de olho, eu tô de olho em vocês, manda pra nós a sua fantasia aí de casa, certo? A gente vai tá de olho. Manda pra nós que a gente vai repostar os melhores, certo? Aí. Fera vs. Luffy. Pode ligar aí, irmão. Pode ligar, pode ligar. O Fera começa, joga a sua mão pro Roto Itaquera. Levanta a mão, levanta a mão. O Ruffy começa a perder a mão. Calma, pai, calma, pai. Solta o beat de Jay-Ate, meu parceiro. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Edição de vilão, coloca essa menor veste na onde vocês são Edição de vilão Coloca essa merda veste Da onde vocês estão Ferro Oh, 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 oh Tirando fera da atmosfera Eu sei que hoje vai aparecer pouco Eu vou tirar o fera dessa atmosfera E hoje você vai rodar no globo Mas não é um globo de televisão É um globo da morte Uma médica trocada Eu fiz quatro Caralho, é isso mesmo Tá suave Pelo amor de Deus O seu porteiro é super estipal Se eu não sabe que é o loop Também não sabe apontar Entendeu, pai? Amor, eu ensino por você Porque essa desatua Que pava não proceder Tá suave, você não pôde Se eu não soube contar Eu vou aprender hoje Mas eu vi que você não era agora E me é difícil Não aprendeu até agora? Pelo amor de Deus Vai se fuder Porque esse assunto for rima A parceira ensina pra você Porque a gente já aprendeu No fundo do busão E a gente faz a rima Também no fundo do avião Pelo amor de Deus Você sabe que Na verdade Você manda o free Acho que você não viu A tal da PEC Não, professor ensina Imagina o MC Lógico que o MC pode ensinar Que ele aprendeu E teve a fase escolar A diferença parte Ele é o mando rap real Que essa criança não aprendeu Seu nível fundamental Meu nível não é fundamental Eu sei por que Você vai interpretar Mas o meu nível pode Até ser médio Porque eu não ensino Nem meu irmão chegou lá Ah, seus irmãos Não chegou lá Agora eu tô aqui Puxa a MC ensinar Aí, parceiro Aqui você não notou Só que seu nível é de médio Então joga a carta do carol Não vou jogar A carta do carol E se eu jogar Se ele encontra seu amor Pois eu sei Que você deu caô O afinal que ela partiu Nunca mais voltou Você quer seu amor Com a sua vida Esse que já do meu agulho Meia, meia, meia Isso que é falta De que japa do tarô Que ele vai ajudar Você encontra seu amor Família, na moral Vocês estão muito fracos Mano, vocês estão muito fracos Os caras estão rimando demais Muito barulho Para esse primeiro rojo É quebrado Vamos fazer um prato Os caras estão mandando Uma bolada O pessoal está assim Vamos fazer vibe Você veio para morçar Ou você veio para jogar vibe Na parada Saiu de casa Vem para cá Para jogar vibe Então vamos fazer Esse combinado Certo? Estamos juntos Quebrada desse lado Aqui também Então é isso Vamos para a votação Rápido e rasteiro Sem enrolar Olha no Parazima Gilaf Aí família De novo Barulho para cima Gilaf Barulho para cima De feira Feira 1 a 0 Tudo que vai Solta o beat DJ 本当 handed 过 Introduz Esse mano vai fora, é que ele não manda a rima, pode ir embora Aí, parceiro, o cão encaixa na batida Luf já vai esticando, passa a porta de saída Eu não vou me esticar, abre a porta de saída Sabe que você não vai entrar e nem vai contrariar Eu sou uma borracha, mas a história é difícil de apagar Não, a história é difícil de apagar Aí, parceiro, agora eu vou te explicar Porque esse mano só manda a rima na porta Você não precisa que tem vassoura atrás da porta Pode crer, tem vassoura atrás da porta Se acha mesmo que isso já se importa Você sabe que eu sou favela Só dessa batona, porque eu aprendi a voar sem ela A voar sem ela, na voar Só que sem a varinha, a magia não vai encontrar Aí, parceiro, agora eu mando a rima em casa e do a pênis Que a porta é que a servente já dá casa Com a varinha eu não vou encontrar E a varinha eu não vou procurar Encontrei o microfone e fui sagaz E eu pedi, mas é que nenhum mágico faz? Não, ele não faz, mas não faz E quem a sua rima é truque, ele não vai ficar É que você é magia? Hoje vai ser a motinha, então prepara a solfera magia do Voldemort É, a magia do Voldemort Que hoje vai encontrar com a morte Vai estar suave, porque outro Voldemort é presidente e ele vai falhar amanhã Ah, não, meteu o louco Puxa o assunto de você, no saco que está louco Nada, parceiro Aqui você se fudeu, espelho, espelho, pelo meu É, acabou demais Hoje, que aqui, você não é sagaz Eu não apelei para ganhar a plateia É que o bagulho é Lula e eu estou treinando essa ideia Terceiro Terceiro Queria fazer? Eu queria deixar Registrado aqui, que eu amo vocês Que é quando eu tenho que falhar com os nomes Vocês puxam o terceiro É isso Se vocês pediram o terceiro, levanta a sua mão Levanta a sua mão aí em casa Levanta a sua mão aqui Levanta a sua mão 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 Super bom, rapaziada Boa trajei Batanha da Leste E aí Deixa ele alucar Levanta a sua mão Levanta a sua mão Assim, ó Mas se você está no bução Seja a bagaça e sante O que vocês querem ver? Sante! Mas se fingir que está dormindo O batulho Diz ele é mais O que vocês querem ver? Sante! Tá dormindo? O que você tá cansado de perder quando você ouve minha voz? Já vai na batalha uma vassoura voando, você pega e fala Lá vamos nós, lá vamos nós pra perder E vamos nós para amarrar Que hoje não vai dar pra você Quando o homem vai desacatar Se o assunto cê quer aprender Pode pôr que eu vou te ensinar Agora eu vou levar sério, tô pra você ver Tudo é fácil, já vai rimar Lá vamos nós, lá vamos nós Eu sou da noite, mas eu fecho o Brasil Subiu na vassoura e lá vamos nós E o japa foi parar, puta que pariu Quando é eu, você para Na verdade agora vai foder Porque eu faço acontecer Sou amigo dois mil anos na frente de você Porque você não sabe fazer Agora tudo eu mato em você Porque o ano lúcio, o japa conhece Essa música do Matruê Ele falou que eu vou pra puta que pariu Tudo bem se acostuma É melhor ser filho de uma puta Do que sua mãe que é mãe de uma Acho que você entendeu a levada Na verdade você manda mal Um passo pra puta que pariu Mas você entendeu que isso não abaixa a minha moral Mas o meu talento é de família Por isso cê vai encontrar com a derrota Minha mãe não é mãe de filha da puta Se a minha mãe te toma Te amassar, não vai te causar Toma, lá vamos do bem da sala Porque o talento ele vem de medo Já que você não consegue fazer hoje Sempre um gol com sua perna de tropeço A mãe dele me parte Não mais de volta Tudo bem eu te explico Contando tudo pra mãe Quando apanha a batalha Acabamos de achar o Kiko O quê? Não é homem pra fazer Sempre que o japa chega pra bater O nada chama a mamãe pra resolver Ai meu Deus Esse maluco é um cabaço Pode ser abraço E ele me parte a linha Porque ele quer falar Que ele é monstrão Da Xilica Põe aquele A Chiquinha Ai meu Deus Na verdade você aqui na madora Vai se fuder Você Chiquinha Cê perde-se a linha Com o pé de chapa Madruga vai resolver Na verdade eu não sou Chiquinha Sou seu Madruga Que eu vou na fé Que eu trabalho pro que eu quiser E nunca levanta a mão pra uma mulher Essa aqui é a levada Na verdade você não se esqueça Hoje cê vira dona florida O japa veio pra enrolar sua cabeça Não porque eu não curto café Na verdade você que me imoja Nossa eu sou seu barrigão Cê paga o que me deve Ou a rua te cobra Toma Essa bandeira que eu faço Que eu não tô louco Então pode falar Porque você não vai arrumar nada Aí Bahia Então a dor de espera De hoje que o seu barrigão Quer me cobrar Ele tá ficando maluco Te deveu no dia aluguel E do seu dinheiro Te leveira já que a pouco E não deu pra entender Que você não viu Que eu sou Chávez Eu vim da Bahia Hoje cê conhece o que vede Bahia Ele acha que manda bem Só que ele nunca vai além Paga o aluguel Foi a parada do cuir E mesmo assim Não pegou ninguém Isso que é toda Isso que eu vou te falar Na verdade eu sou malado e malé Porque você que vai ficar no pé Melhor ter assílio do filme do Pelé Vamos lá 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 Quer ver parceiro Tavares Vai falar os vumbos Aí família Votação 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 Foi com vontade, não gostou, Paulinha, mano. Aí, barulho para as imãs de Luffy. Computado, barulho para as imãs de Fera. Aí. Aí, barulho para as imãs de Luffy. Pode baixar, pode baixar. Visual, hein? Pode baixar. Barulho para as imãs de Fera. Fera, certo? Ficou visual. Quer que conte, parceiro? Vamos contar, vamos contar, vamos contar, irmão. Vamos contar, vamos contar. Aí. Direito da MC, tá ligado, a mesma fita. Aí. Barulho para as imãs de Luffy, que é o Japa aqui, ó. Desse lado aqui, minha família. Levanta a mão para o alto que eu vou contar, certo? Deixa a mão levantada quando eu contar abaixo. Uma mão só. Faz aí, troca. Pergunta rápida. Quem sabe o mês de aniversário da Leste? Tem CMC, tem MC, tem MC. Quem sabe aqui? Já era, viu? Só MC sabe. Certo, certo. Deixa eu deixar para a votação aqui. Aí. Mão esquerda, direita, prazo, eu vou troco pra quem gostou das imãs de Fera. Vou contar, vou contar. Posso continuar? Marulho para o Luffy também, certo? Quebraram. Então, Japa, espera para a próxima fase, certo? Tchau. 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 Tchau.